Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje pra passar uma dica, super dica aí pra você. Você que já pegou sua habilitação e agora você vai começar a sair com seu carro da garagem. Não é só entrar no carro, ligar e sair. Colhar óleo e água. É o básico do básico. E eu vou tá mostrando aqui pra vocês, hein? Se você sair com seu carro com óleo, água, no nível baixo, ou faltando, ou faltando água e não ter essa perspecção, não ver, você vai dar prejuízo pra você e é um prejuízo alto. Então vou passar essa dica aqui pra você. Pra que não aconteça isso daí. E é básico, é simples, coisa fácil de se fazer, que é uma dica de ouro, hein gente? Então ó, vem comigo aqui ó. Primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o capu do motor do carro. Aqui ó, capu, tem uma travinha embaixo. Geralmente pode mudar de carro pra carro. Mas é meio que padrão, fica todos aqui ó, no centro aqui e tal. Só pegar aqui ó. Abre aqui ó, tem uma travinha aqui embaixo ó. Você vai ver aí, só olhar por baixo aqui que você já enxerga. Essa trava aqui ó. Apertou aqui ó, ele vai destravar. Abre o capu, tem aqui ó, o suporte aqui ó, de apoio ó. A gente coloca aqui, solta aqui pra nossa segurança, hein gente? Isso aqui ó, o capu, acabou. Não vai cair na sua cabeça, hein? Se cair na cabeça já viu. Bom, aí aqui tá o motor do carro. Coisa simples de você fazer em básico. É o que ó, aqui ó, primeira opção, água. O arrefecimento do carro ó. Se você, se a gente conseguir pegar aqui ó, eu vou mexer aqui ó. Ó, tá vendo aqui a água se mexendo ó gente? Ó, então só de você fazer assim, eu já sei que a água tá mais ou menos por aqui ó. Então eu já sei que tá legal, tá? Eu não vou abrir pra mostrar pra vocês porque o motor tá quente. Não pode abrir com o motor quente, gente. Isso aqui se estiver quente, pressurizado, a hora que você começar a desrosquear, vai expulsar essa água que tá aqui nesse compartimento, nesse elevatório. E muito provável que vai vir pra você, tá? Então cuidado, isso aqui é segurança técnica, né? Não faça isso, somente com o motor frio. Bom, vamos lá, voltando aqui. Aqui essa vareta, a vareta de óleo. O que a gente faz com essa vareta, gente? Ó, com um pedaço de papel, já estou com ele aqui em mãos. Puxo a vareta. Olha o tamanho da vareta. Por quê? Porque ele vai lá no compartimento lá do motor, lá embaixo, ó. Aí o que eu faço? A primeira vez eu limpo ela, ó. Se você ver, tem o nível de óleo mínimo e máximo, tá? Mínimo e máximo. É aqui que vocês vão ver o nível. Eu limpo a vareta, ó. Deixo ela limpinha pra vocês verem, ó. Tá limpinha, não tem marcação de óleo, não tem nada. Aí eu introduzo ela novamente. Vou até o final lá, ó. Coloquei até o final e não preciso esperar, não. Puxo, segurando. E aí, ó. Olha a marca do óleo. Ó, tenta ver aí, ó. Ó, deixa eu colocar até aqui, ó, pra ver se foca melhor. Aqui vocês vão ver a marcação do óleo, gente, ó. Aqui dá pra ver. Pode ser que vocês não venham tão direito, mas aqui tá bem nítido. E, ó, ele tá aqui, ó. Então quer dizer que tá no nível correto, tá? Embora a melhor situação é ver o óleo com o veículo frio, né? E no lugar plano. E no lugar plano, esse é importante. Tô fazendo aqui pra vocês mesmo, pra mostrar. Mas aqui já dá pra ver que ele tá no nível. E eu já vi anteriormente também, né? E aí, só introduza de volta. Guardou aqui a vareta do nível. Acabou. Só colocou aqui já. Outra situação aqui, ó. É aqui por onde que insere o óleo. É onde coloca o óleo, ó. Aqui, ó. É o compartimento do óleo. Quando a pessoa troca o óleo, ele vai colocar ali. Deposita o óleo por aqui. E retira lá pro lado de baixo do cárter, né? E aqui, ó, gente. Continuando aqui. O reservatório do óleo do fluido da direção hidráulica. Também é importante. Mas é mais difícil abaixar e tal. Mas tem que tá de olho, né, gente? Tem que tá de olho. E é isso. Fazendo essas duas situações básicas, que é água e óleo. Você já tem um motor aí de longa vida, né? Então, sempre mantendo a manutenção em dia do seu veículo. Essa aqui é a dica do instrutor Cardoso. Gente, vou ficando por aqui. Abraço!